Então, a função da Defesa Civil, ela é de atuar em caso de desastres. Qualquer situação que envolva desastres, tanto relacionado ao clima, quanto provocado por seres humanos, a Defesa Civil é convocada para fazer ali a ponte entre os... Polícia, bombeiro, entre as forças de segurança. Bem como com o Estado e também com os órgãos federais. Então, ela é um órgão de interligação. Agora, como ela pode ser acionada? Por exemplo, aconteceu... Agora, por exemplo, está na época de chuva. Aconteceu um desastre devido às chuvas. Alagou alguma casa, alagou uma região, um bairro inteiro. Aí, a Defesa Civil é acionada, nesse caso? Sim, nesse caso, a Defesa Civil é acionada. A Defesa Civil, ela fica implantada na Secretaria de Segurança, que é em frente à rodoviária. A pessoa, o contribuinte, pode vir aqui, né? Nos procurar pessoalmente ou então pelo telefone, que é o 3419-3481. A Defesa Civil, ela irá no local, virá fazer o acompanhamento, a avaliação, os relatórios, para passar para os órgãos e para os setores que irão fazer o acompanhamento, depois a reconstrução, se necessário. Será feita toda essa análise. Ou seja, tem que passar pela Defesa Civil para que haja realmente essa análise. Vocês têm competência para fazer essa análise de risco realmente. Inclusive, em situações prévias também, né? Se a pessoa estiver observando, por exemplo, que tem uma construção que pode estar causando risco para alguém, para pedestre ou para transiuntos, pode acionar a Defesa Civil também de maneira prévia, né? Pode. A prevenção, inclusive, é a forma mais interessante, né? De se lidar antes de que aconteça um desastre. Então, se tiver uma edificação que aparenta um risco, podem nos procurar, iremos fazer os relatórios, passar para as secretarias, para os órgãos necessários, para verificar se realmente corre o risco e aí passaremos uma resposta, né? Após a análise, para a pessoa ficar ciente se tem risco realmente ou não. Agora, não é uma receita de bolo, né? Por isso tem que ser analisado caso a caso, né? É caso a caso. Não é geral, não é porque às vezes tem uma trinca ou uma rachadura, que significa que essa edificação corre risco de vir a colapso. E aí